Música Autoridades de diferentes segmentos da sociedade regional participaram nesta manhã de domingo 3 de julho da cerimônia oficial de abertura da Expo Agro Guaxupé 2016. O evento, que aconteceu no Parque Municipal de Exposições Dr. Geraldo Souza Ribeiro, destacou a presença do deputado estadual Emidinho Madeira, o qual foi oficializado como patrono da festa este ano. Mais do que isto, ficou marcado o esforço do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Mário Guilherme Peroco Ribeiro do Vale, o MAE, no que diz respeito à realização de uma das maiores festas de peão do país. A abertura foi conduzida pelo assessor de comunicação da Prefeitura, Paulo Rogério Leite Ribeiro. Já dos discursos, MAE, Emidinho e o secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura, Arthur Fernandes Gonçalves Filho, o Arthurzinho, enfatizaram a importância da Expo Agro para a história do município. Cada qual a sua maneira, os representantes em questão trocaram homenagens, fidelizaram-se enquanto membros dos poderes constituídos e dedicaram a festa à população. A Expo Agro, sem dúvida nenhuma, é o evento mais importante do calendário turístico de Guaxupé. Projeta Guaxupé nacionalmente, é uma estrutura maravilhosa e a Prefeitura de Guaxupé, ela sempre que pode, sempre que tem condição, está sempre apoiando esse evento, que eleva o nome da nossa cidade para reconhecimento nacional. Emidinho é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu acho que é pela primeira vez que nós convidamos um patrônio que realmente a gente conhece bem, que gosta da festa e merecedor disso tudo. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores patrônios que nós já tivemos. E você pode ter certeza que aquela fivela que eu dei para ele, ele vai usar as quatro noites aqui do rodeio. O Emidinho é um cara que cada vez mais eu aprendi a conhecer, que tem um coração muito grande, muito trabalhador, piedoso. Ele realmente, o que ele fala no discurso dele não é demagogia, ele é aquilo mesmo. Movido de simplicidade, de muito trabalho e de um coração gigante. Para mim é um orgulho muito grande ser escolhido o patrônio dessa festa. Pode ter certeza que eu estou muito contente, muito satisfeito. E a Expo Agro é uma das melhores festas que tem no Brasil, no estado de Minas Gerais. Ela vai crescer cada vez mais, porque ela está bem plantada, bem enraizada. E a nossa região é bem animada, é uma região boa, é o coração do Brasil, o sul de Minas. Então espero que daqui a uns anos seja a melhor festa do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Carlos Alberto para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé. Com imagens e entrevistas de